Cheio de cores, tamanhos, estilos e até mesmo aromas. Este semestre, Aracaju recebe mais uma edição do Festival de Flores de Olambra, que tem mais de 200 espécies para todo tipo de gosto. No festival, as plantas e flores são vendidas com valores a partir de R$ 2,00. As pessoas estão gostando da feira, as flores que nós trazemos são flores de Olambra, de São Paulo, então elas vêm e a gente tem o cuidado de trazer espécies bem cuidadas, bem tratadas, espécies mais bonitas, para que as pessoas levem as plantas e também cultivem em casa. Nosso interesse não é só que ela leve a planta e chega lá e ela morra, mas sim ela saiba como cultivar. Então nós temos até terminais de consulta aqui que dão orientações para essas pessoas cuidarem das plantas. E o movimento por aqui é grande. Amantes de plantas e flores, os que gostam de presentear e as pessoas que cultivam alguma espécie não perderam tempo e vieram conferir as variedades no festival. A gente vem dar uma olhada, ver se tem alguma que a gente goste, para ver se consegue adaptar a nossa temperatura, porque algumas não. Como eu sou um cara romântico, aí estou levando uma lembrançazinha aqui para dar as meninas, as garotas. O jardim lá do prédio, quem cuida sou eu. E no jardim tem exatamente uns 22 a 25 pés de roseiras, de rosa na verdade, né, roseiras. E aí eu sempre gosto de renovar, porque roseira tem que ter muito cuidado, porque ela sempre dá um fungozinho, então você tem que ter cuidado. É muito bonito, mas tem que saber cuidar. Pedro é um dos colaboradores do festival. Ele fica responsável por dar todas as orientações aos clientes que têm interesse em cultivar alguma espécie. Essa aqui é uma planta de pomagem, uma planta maior, a gente recomenda que ela vai ficar um tempo nesse vaso e depois a pessoa vai transportar ela para um lugar, para ela crescer a árvore definitiva da goiabeira roxa. Já essa aqui é uma planta ornamental, uma pequena leguminosa aqui. E a gente já traz um cuidado diferente. Vocês veem que ela, aqui na parte de baixo dela, tem um recipiente onde a gente enche de água e aí ela não precisa a pessoa aguar ela. Ela mesma vai drenando a água e vai se hidratando. A gente tem uma grande procura por orquídeas, as rosas, rosas do deserto hoje, as suculentas hoje que estão, assim, muitas pessoas estão fazendo terrários. Então ela é uma planta que é fácil de cuidar, não demanda tanto cuidado. Então tem algumas realmente, como essas que eu falei, que são mais procuradas. O festival está localizado na Praça Fausto Cartoso, no centro da cidade, e vai ficar aqui em Sergipe até o dia 14 de setembro.